Música É com muita alegria que nós fizemos agora esse momento tão histórico aqui no Centro de Referência da Economia Solidária Dom Ivo Lorschaiter para esse ato de entrega das cestas básicas e alimentos para as famílias que mais precisam aqui em Santa Maria Quando vimos as inscrições, nós tínhamos 1.500 famílias e o projeto era apenas para mil famílias e daí nós apelamos para a solidariedade local fomos pedindo apoio para as entidades, para as organizações, para as prefeituras, universidades e conseguimos vencer essa batalha conseguimos então, além das mil famílias, conseguimos apoio local para mais 500 famílias então nosso projeto é para 1.500 famílias e um universo de 7.500 pessoas que vão ser beneficiadas Estou aqui para falar no nome da comunidade de todas as ações comunitárias que de uma maneira ou de outra contribuíram organizando as suas comunidades para que fosse possível esse ato de entrega dessas cestas básicas aqui em Maniceti a importância que tem as associações de moradores a relação que tem os líderes comunitários com as suas comunidades isso foi de suma importância para que conseguimos hoje ter esse grande ato de entrega solidariedade, esse alimento, essa população essa ação conjunta essa ação organizada essa ação que faz com que nós cada vez mais tenhamos das comunidades nosso ponto de partida então eu muito obrigado a Casa do Brasil a Fundação Banco do Brasil pela oportunidade que nos deu de mostrar a organização do povo e das comunidades hoje nós estamos fazendo aqui a entrega da cesta básica para os catadores que a gente cadastrou queremos agradecer a todas as pessoas que de alguma forma auxiliaram isso voluntário, seja quem for que ajudou o nosso profundo agradecimento pela cesta, pela possibilidade de ver a companheirada que trabalha com material reciclável ter um pouco de conforto dentro dessa pandemia que está acontecendo e a gente poder ter esse auxílio a gente agradece e conta com vocês para os próximos meses, para tudo que a gente está enfrentando agradecemos por saber que não estamos sozinhos que unidos a gente vai conseguir vencer essa pandemia muito obrigada a todos e aí a pessoa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto